Música Chega ai Oi Garcia Chega ai irmão Espera ai, espera ai, espera ai Como que você ta? Posso entrevistar você? Então ta, vamos lá Posso? Posso? Então eu to aqui com meu brother Que meu brother? Meu nome é Benedito Niguinho do que? Nem pergunte Tá, vamos lá O que você acha desse bar? Fala pra mim Olha cara, que é meu coração É Meu coração é minha moradia Porque eu moro aqui há vários anos Olha, aqui ó Ninguém tira de mim Sério, sério Olha eu to madrugueiro aqui Então faz o seguinte Vamos aproveitar que a gente ta aqui Canta uma música aqui em capela pra gente Uma música do fundo do teu coração Eu quero que você cante pra gente, pode ser? Vamos lá Canta pra todo mundo lá, pro Brasil inteiro Você vai cantar? Será que consegue? Canta, vai Calma ai, canta, só canta Libera Tá aí ou não? Canta coisa Ó o que eu, o que eu tava puto de preto Canta, 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 canta Alves e Alves, o homem Cuidado com a mulher Com o carinho do consome E faz tudo o que ela quer O mais velho do consome Não é moleque Não é moleque, perda, 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 perda Eu queimei a cara Beleza? Pronto? É nóis, é nóis Então valeu, obrigado pela participação Manda um beijo pra alguém Quer mandar um recado? Manda um recado Manda um recado Não, não, mas e o beijo Vai mandar um beijo pra quem? Oi, é Total, total, total Total Demoramento? É nóis, é nóis Valeu, obrigado Manda um recado 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 Manda um recado